Meu amigo, minha amiga, começando mais um dia de batalha. Vamos em frente. Quinta-feira, 29 de agosto de 2019. Olha, hoje comemora-se uma data muito importante, viu? Dia Nacional de Combate ao Fumo. Sempre é bom lembrar, o tabagismo é a principal causa de câncer no pulmão, responsável por mais de dois terços das mortes por essa doença no mundo. As estatísticas aqui no Brasil também são terríveis. Conforme levantamento do Inca e Instituto Nacional do Câncer, cerca de 160 mil pessoas são mortas em consequência do vício, dos efeitos do tabagismo. É muita coisa, né? Isso dá uma soma de 400 vítimas fatais todos os dias aqui no Brasil. Considerada uma doença crônica causada pela dependência da nicotina, o tabagismo também pesa no bolso dos brasileiros. Anualmente, só com os custos médicos diretos, são mais de 39 bilhões e 400 milhões de reais. A psiquiatra Raquel Maria considera que é preciso proteger a população mais jovem em relação ao cigarro. Segundo ela, quanto mais cedo é a exposição ao tabaco, maior o risco de desenvolver dependência, o que pode ocorrer rapidamente em crianças e adolescentes. É uma luta, né? Porque, na outra ponta, a indústria tabagista trabalha exatamente para atrair a população mais jovem como novos usuários. É um assunto que merece toda a atenção das autoridades de saúde, né? É preciso que haja aí mais campanhas de prevenção entre fumantes e não fumantes também, que acabam se adoentando em consequência da fumacinha do cigarro. O tabagismo é um assunto muito sério. Vamos em frente. Olha, na sessão da Câmara de terça-feira, o vereador Marquinho Amaral apontou novamente sua metralhadora giratória para o provedor da Santa Casa, o Antônio Morilas Júnior, o bezinho. Segundo o vereador, a Santa Casa não tem dó nem piedade do povo que precisa de atendimento. Que falta naquele hospital? Misericórdia e benemerência. Fez sérias acusações ao dirigente da Santa Casa de misericórdia. Vamos ouvir. Agora eu estou fazendo algumas denúncias do maus tratos que tem no SMU da Santa Casa, onde pessoas ficam seis, sete, oito horas esperando. E o seu bezinho ficou nervoso. Só que eu quero dizer para ele que eu não tenho medo de cara feia. Então eu nunca fiz politicagem ao contrário dele, que está se perpetuando. Porque ele está se alimentando bem ali. Ele quer continuar lá e não deixa ninguém chegar perto. Tem alguns mesários que misteriosamente foram tocados na Santa Casa. Muitas denúncias foram colocadas embaixo do tapete. Eu não quero ir na tua sala tomar cafezinho, porque de conversa mole eu estou de saco cheio. Como está de saco cheio aquelas pessoas que têm que ficar esperando a boa vontade da direção da Santa Casa. Eu vi que ele quer continuar empurrando a sujeira e a corrupção embaixo do tapete. Por que a Santa Casa compra aparelhos de uma única empresa? Que tem empresa que faz o mesmo aparelho, com preços menores. Só que nós precisamos apurar. Essa casa tem votado recursos para a Santa Casa. Nós temos que ver os salários de algumas pessoas dentro da Santa Casa. Tudo já passa 30 mil reais. A Santa Casa não é de meia dúzia de pessoas que se autodenominam o dono daquele hospital. Eu voltarei ao assunto oportunamente. Está certo e tomara que seja rápido, né? Porque sempre se fala que tem esquemas na Santa Casa. O Ayrton, quando assumiu a prefeitura, você se lembra, dizia que a Santa Casa era uma caixa preta. Mas também não abriu a caixa, não. A prefeitura repassa para o hospital 55 milhões de reais por ano, né? Como você ouviu ontem aqui, palavras ditas pelo próprio prefeito. Agora, o Marquinho volta a bater na mesma tecla, na demora no atendimento e também de suspeitas de falcatruas. Marquinho também criticou o superintendente da Santa Casa, Daniel Bonini, a quem chamou de must, top do top, o homem que entende de tudo e que veio para mudar. O vereador diz que não sabe de onde ele caiu. No mais, na sessão de terça-feira, muita discussão barata, muita balela, blá, 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 sem a menor importância para o eleitor contribuinte, que paga caro por quatro sessões ordinárias por mês e, de vez em quando, uma sessão festiva. Tudo certo na terra do prefeito nota 5, onde as coisas acontecem na base do pão e circo. Vamos em frente. Vamos falar de coisa séria, informação e prestação de serviço. Deixa eu tratar de um assunto aqui que talvez possa interessar a você, que tem algum familiar em casa que sofre com o mal de Parkinson. A USP aqui de São Carlos está buscando voluntários para novos testes. O bom da história é que nas aplicações feitas até aqui, os pacientes tiveram diminuição nas dores, diminuição na rigidez dos músculos e diminuição também dos tremores. É tudo que os portadores de mal de Parkinson precisam, né? Essa tecnologia foi desenvolvida em parceria com a UNICEF e a Universidade Alemã Martin Luther Sall. O tratamento é feito com o uso de laser e sucção dos músculos. O Instituto de Física da USP está convocando voluntários para novos testes. E os interessados devem procurar a unidade de terapia fotodinâmica que funciona na Santa Casa de Misericórdia. Anota o telefone lá, 3509-1351. 3509-1351. Quanto mais pessoas participarem dessa nova fase de testes, mais rápido a técnica estará disponível para os pacientes. Então, você que tem pai, mãe, um parente, um amigo, né? Sofrendo com o mal de Parkinson, fica essa dica aí. Esse tratamento oferecido pelo IFISC da USP, tá certo? Vale a pena. Vamos em frente. É isso. E nós vamos ficando por aqui. Mas amanhã eu volto. Agradeço a sua audiência mais uma vez. Não deixe de enviar os nossos áudios para os seus amigos, tá certo? Vamos discutindo a cidade, falando de coisas que pouca gente fala. Forte abraço para você e até amanhã.